Placa-mãe Neo Geo, modelo MV2 Esse é um modelo MV2 especial, porque ele possui na lateral Uma entrada de memory card, o mesmo compartimento do Neo Geo caseiro E duas entradas de fone de ouvido Numeração de série 192106 A BIOS dessa placa é uma revisão 5 americana V5U É possível ver aqui por dentro também O próprio chip Da BIOS Ele tem uma etiqueta Ele tem uma etiqueta também V5U Lá dentro Bom, essa placa ainda não foi aberta Desde quando veio do distribuidor Aqui ainda possui os EVAs originais Conectores Conectores Jama Por essa placa ter uma entrada de... Para o fone de ouvido E um regulador de som individual Separado aí Para a caixa de som Entradas de controle Mesmo compartimento O mesmo encaixe Idêntico aí O Neo Geo a esse Um ledzinho aqui Para indicar o funcionamento Deep Switch Deep Switch aqui O 7 ele está Como ON Porque ele está Free Play Dois memory cards tem aqui Um memory card é o primeiro modelo Que também era usado Nas máquinas De rua Ou nos Neo Geo de aluguel Ele tem essa textura aqui Essa arte aqui meio Marmorizada E este outro memory card Que foi o mais comum Aí já foi com A comercialização Do Neo Geo caseira Ambos possuem a mesma quantidade de... De armazenamento Não é a mesma capacidade de armazenamento Eles diferem apenas na... Na arte Então... ... ... ... ... ... Obrigado.